E aí, beleza? O vídeo já vai começar, só que antes, corre aqui no link da descrição e faça seu mapa astral. Aproveita que dá pra parcelar em 12 vezes e com o preço de 1 você ganha 2, ou seja, o kit é com mapa astral e mapa numerológico. Você vai descobrir muitas coisas sobre a sua vida. Corre e clica aí. Olá amigos da Central dos Videntes, começando mais um vídeo onde eu vou abordar pra vocês previsões inéditas e reveladoras da nossa querida vidente Shalina Grazik. Vou deixar o Instagram dela aí na descrição, como sempre, e o contato dela aparecerá durante todo o vídeo pra agendar a consulta. Amigos, assistam até o final pra vocês poderem opinar e roda aí. ...espiritual pra vocês e algumas visões, tá? Então eu peço que todo mundo fique aqui, que eu tive uma visão muito importante de algo que vai acontecer no Brasil dentro de alguns dias. E quando eu desliguei a live, eu não ia fazer visão, mas quando eu desliguei a live, essa visão veio na minha cabeça. Então eu vou passar pra vocês, certo? Então no finalzinho da live, eu vou passar essa visão pra vocês. E nós, Núbia Vieira, te amo, Shai. Ah, gratidão, Guria. Lindete, amo te ouvir. Um beijo, Lindete, pra você. Ariana, um beijo. Lucas, que cantou aqui com nós, um beijo do coração. Simone. A Cristina. Vamos ver quem mais. A Denise. Quem mais? Graciano Souza. Oi, Graciano. Tudo bem contigo, Amara? Marta, cadê tu, mulher de Deus? Mande convite, criatura. Marta. Onde é que tá essa mulher? Essa mulherzinha. Oi, Dani. Tudo bem? A Dani que cuida da minha lojinha de acessórios. A Duda, que sempre está conosco. Oi, Duda. Tudo bem? Como é que vocês estão? Ali na tua casa tem baralho? Ou não? Ah, na tua casa. Isso. Vamos lá. Deixa eu ver se a Marta mandou convite. Marta, manda convite. Oi, Tuda. Cadê a Marta? Bom, gente, até que eu entro, eu vou conversando com vocês sobre a visão que eu tive, tá? Uma visão bem importante. E eu quero que vocês prestem bastante atenção. Como, que nem eu falei pra vocês, quando essas visões vêm, eu falo pra vocês o que eu vejo, mas cada um interpreta de uma maneira. Quem sabe, se você visse, você ia interpretar de uma maneira. E se você, como eu vejo, eu interpreto de outra, tá? Então, a visão que eu tenho, gente, é que vai ter um presidente desencarnando, tá? Esse presidente, ou ex-presidente, alguém muito importante, é uma pessoa castanha clara, e ele vai nos deixar subitamente, trazendo bastante alvoroço pra população. E bastante, vamos dizer, falatórios, né? Em volta disso. Outra coisa que me vem na cabeça, novamente, assim, a palavra Maringá. E Maringá vai ter, como se fosse uma, como eu diria assim, uma explosão, mas é em um lugar fechado. Eu consigo ver um lugar que ele é tipo um ginásio, todo fechado, mas eu não consigo entender o que que essas pessoas estão fazendo ali dentro. Então, eu peço proteção para o espiritual. O espiritual, ele me fala de fronteiras, assim, de fronteiras sendo fechadas. Vai ter um acontecido, aonde as fronteiras serão fechadas, trazendo, como se fosse uma dificuldade em relação a alimentos. Então, é necessário rezar também bastante, tá? Pra que as coisas ruins não aconteçam. Eu vou olhar aqui um pouquinho as cartas. É, o baralho? Eu vou fazer uma, enquanto a Marta entra. Tu tem a Marta no teu WhatsApp? Pede pra ela mandar convite pra mim, Gabi. Eu vou fazer algumas previsões para o Brasil e para o mundo. Vamos ver. E se você quer ser a minha filiada, ganhar dinheiro e ter o seu negócio próprio, literalmente, tá? E entrar no grupo Mulheres e Vamos com as Águias, é só você clicar no link, ok? Vamos ver previsões para o Brasil e para o mundo. Previsões para o Brasil e para o mundo. Bom, aqui já saiu assim, ó, no Brasil e no mundo. A Morte de um Homem em Castanho. Ele é... A Carta do Jardim fala de um médico. Um médico muito importante ou muito famoso no Brasil. Até um médico bem reconhecido, assim. Tá? Então, uma pessoa que vai nos deixar também. A Carta da Árvore. Vamos ver a Carta da Âncora da Mulher e do Sol. E a Carta da Chave. Aqui me mostra, gente, uma mulher... A Carta do Sol, pra mim, quando eu olhei ela agora, me representou queimadura. Então, gente, eu vejo na minha visão assim... Um homem, ele vai brigar com uma mulher, né? Um caso assim. E ele vai jogar fogo... Vai atear fogo nela. Aonde isso vai virar notícia? Pela forma que ocorreu. Algo relacionado a queimaduras. Então, vamos orar. Eu já falei pra vocês que os feminicídios vão aumentar muito. Tá? Eu, Lan Calicto, o que aconteceu contigo? Vamos orar por essa pessoa, tá? Que ele tá pedindo ajuda aqui na live pra nós. Então, vamos orar por ele. Fica tranquilo, tá? Que vai dar tudo certo. Qualquer coisa, eu te chamo por chamada de vídeo. Ó, gente, eu vou dizer uma coisa bem verdade pra vocês que eu tô sentindo e não vou mentir. Eu vou falar uma coisa bem séria agora. Eu tô vendo que o Faustão pode nos deixar em breve, tá? Eu vejo que fez o transplante, mas que vai dar um outro tipo de complicação. Aonde ele fica internado e ele pode virar óbito. Então, peço que vocês orem. Até porque o Faustão fez parte da nossa infância, né? Quando se fala em Faustão, a gente lembra muito dos domingos. Vejo o da Atena também, gente, tá? O da Atena, ele me chama, Shai, pelo amor de Deus. Vou te chamar. Fica tranquilo que eu já vou te chamar. Me manda convite que eu já te chamo, tá? O da Atena, gente, ele vai ter sérias complicações. Ele pode passar até por uma cirurgia cardíaca. Ele não está bem. Vamos chamar esses irmãozinhos aqui na live que ele não tá bem. Eucalito é o nome dele. Vamos ver aqui. Eu não consigo. Me manda convite, amigo. Ele não me mandou convite, mas eu vou chamar a Marta. E assim que ele me mandar, a gente já tem... Fiquem aí que tem mais algumas previsões, tá? Que são bem sérias. Shai, acredita que eu estava dormindo, eu sonhei contigo agora há pouco. E assim, eu vou só, antes de finalizar, deixar uma previsão aqui que me vem muito na cabeça, que é o seguinte. Faz mais ou menos dois, três dias que eu tenho sonhado com aquela cena que eu falei pra vocês de uma escola que ela tem um letreiro em branco e onde uma pessoa entra e mata muitas vezes. E isso me assusta que essa pessoa, ela não tá mascarada, mas ela tá com uma roupa como se fosse uma... Como a gente fala? Uma fantasia. Eu não sei se é de palhaço do que que é, mas é alguma coisa nesse sentido. Não iria falar, porque já fui censurada, tá? Inclusive aqui na minha cidade fui censurada de falar sobre isso, mas eu acho que o espiritual me cobra bastante. Eu não tenho como deixar de avisar uma coisa tão séria. Então oremos. Não consigo ver o lugar, mas consigo ver esse letreiro branco como eu já falei pra vocês. Eu acho que a espiritualidade nem tá permitindo eu saber onde que é pra não apavorar ninguém, tá bom? Então finalizamos essa live agradecendo, eu agradeço você, a minha equipe, marca todo mundo. E pedir perdão se o som no começo não ficou bom, se não ficou totalmente como vocês gostariam. Mas a gente sabe que quando a gente tem um propósito, literalmente o diabinho, ele se revolta, né? Mas Deus, ele é poderoso, tá? E Deus vai nos ajudar. Tem uma outra previsão que me veio assim rapidinho aqui na minha cabeça. Aquela jovem, a Alessandra Della Torre, advogada que desapareceu faz muito tempo, tá? Não vai demorar muito assim, ó. Em questão de um mês e meio, vocês vão ter notícias. Eu vejo algo bem triste. É algo que me corta o coração, mas que Deus sabe de todas as coisas, que Deus concorda o coração. E que esse caso tenha um respaldo, pelo menos assim, de entender, né? O que aconteceu com essa jovem. E eu friso muito ainda a questão do feminicídio. Hoje em dia, os homens, principalmente, estão muito ciumentos, dominadores. Eles querem ter domínio sobre a mulher. Isso não pode acontecer. Isso é muito perigoso e pode gerar feminicídio. E a mulher, com certeza, é a mais frágil. Não consegue se... Muitas vezes, assim, numa briga corporal, ela não vai conseguir se defender. Então, é interessante a mulher se proteger. Saber com quem ela se envolve e quando, em que local. Gratidão. Deus abençoe a todos. Espero que vocês tenham gostado. E desculpa se talvez eu não consegui cumprir com tudo. Tô muito cansada. E a Alain, força, vai dar tudo certo. Essa live foi muito abençoada. Agradeço vocês. E qualquer dúvida sobre o curso, é só chamar. Eu tenho certeza que você gostou do vídeo. Então, a única coisa que eu vou te pedir é pra deixar um like. E se você for novo por aqui, inscreva-se em nosso canal. Compartilhe esse vídeo com dois ou três amigos que também gostam do trabalho da Chaline. O Instagram dela está aí na descrição. Um grande abraço pra todos vocês e até a próxima. Você já conhece o canal do vidente Rodrigo Tudor? Ele que ficou conhecido como sensitivo dos famosos, dos empresários e dos políticos, produz conteúdo semanalmente lá em seu canal. Você pode acessar através desse QR Code que aparece aqui, ou através do link da descrição. E o agendamento de consulta é nesse GC que aparece aí na sua tela. Agende a sua consulta com um dos maiores videntes sensitivos do Brasil. Ele que é o guru dos famosos, dos empresários e dos políticos. Rodrigo Tudor, um dos maiores videntes e místicos do Brasil. Você já conhece o canal do Mestre José? Um dos maiores videntes e tarólogos do Brasil. Referência e destaque em diversos sites e mídias nacionais. O vidente faz lives diárias em seu canal, lança vídeos, respondendo e trazendo previsões não só do Brasil como de todo mundo. O contato do Mestre José está aí na tela pra quem quiser agendar uma consulta e o link do canal dele na descrição.